Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal de arquitetura e agora também paisagismo. Esse é o nosso segundo vídeo que vai falar sobre esse segundo assunto que é o paisagismo, uma paixão minha. Hoje a gente vai aqui mostrar como setorizar partes da casa de acordo com o Aguá, com plantinhas que atraem boas energias, axi, e com objetos e amuletos. Vamos lá! Renda portuguesa, uma planta linda e acolidora, ideal para a entrada da casa, assim como as tamambaias e como a areca, a palmeira. Já a espada de São Jorge é uma planta também ideal para a parte externa da casa, uma planta de proteção e proteção norte. Nada como as flores. A caranchou e a begônia são lindas e podem dar as boas-vindas aos convidados. Assim como as azaleias com flores quase o ano todo são ideais para o jardim de casa. As tamambaias lindas e com as folhas bem leves são ideais para a entrada da casa, assim como a renda portuguesa. Comigo no meu hipótico, uma arma poderosíssima contra o mal-alhado, ideal para o interior, só tomem cuidado porque ela é tóxica, então é preciso ter a atenção dos animais lindas e as crianças. O ampuri, uma linda flor e ideal para os interiores. O ampuri, uma linda flor e ideal para os interiores. Quadros com imagens da água atraem prosperidade e são ideais para se colocar na entrada da casa. Agora vamos falar das fontes decorativas. Elas são ótimas para a entrada da casa, pois atraem prosperidade e sucesso. Também ideal para o setor de trabalho, já sendo com o valor. Além disso, o som da água é calmante. Deixe o ambiente bem para os moradores e principalmente lugar. A sala de jantar deve ser trabalhada com bastante cuidado. E uma boa ideia é um belo arranjo de flores e um espelho para duplicar essa partida. O baguar, elemento de proteção e de alta entrada da casa. Mensageiros do vento ou sinos do vento, trazem proteção ideal para a entrada das casas. O baguio, elemento de proteção ideal para a entrada das casas. As orquídeas, excelentes para os interiores. Elas são ideais para o contínuo relacionamento. As orquídeas, excelentes para a entrada da casa. O sombra da insität ideal para a entrada das casas . Eres potencial que nãoanking. O sabão, variability tenho efeito para facilitar esta partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ajudar e que vocês consigam, principalmente nesse final de ano que está todo mundo já bem cansado, estressado, transformar o ambiente que vocês vivem, enfim, a casa de vocês, o escritório, em lugares mais agradáveis. Boa sorte e qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu respondo. E se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal, ok? Até mais.